Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo trago a vocês uma notícia muito importante e ao mesmo tempo triste e preocupante para os brasileiros. Na noite de ontem, um dos mais importantes atores do Brasil passou por um momento muito delicado envolvendo sua saúde. O grande ator Maurício Matar, que fez muito sucesso nas novelas da Rede Globo, acabou sofrendo um infarto. E atualmente, seu estado inspira muito cuidados e ele está internado e preocupa a todos. Portanto, peço que assista esse vídeo até o final, pois eu irei deixá-los informados sobre o atual estado de saúde do ator Maurício Matar. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. E nos sigam lá no Instagram, é o primeiro link aí da descrição. Nos sigam lá pessoal. O grande ator Maurício Matar de 55 anos está vivendo um momento muito complicado em sua vida. Na noite do domingo de ontem, o ator acabou tendo complicações em sua saúde e precisou ser levado às pressas para um hospital. O ator estava cumprindo compromissos de sua agenda na cidade de Bauru, São Paulo, onde passou mal e foi levado às pressas ao hospital local. Já na manhã desta segunda-feira, segundo a colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, o ator foi transferido em uma unidade de terapia intensiva móvel para a cidade de Botucatu, onde será submetido a novos exames e os médicos decidirão quais serão os procedimentos que serão feitos em breve. Porém, ainda segundo informações, no momento o ator encontra-se acordado, porém, seu quadro é instável, devido sua pressão variar bastante. Fãs, amigos e familiares estão em oração fervorosa e nas redes sociais muitos estão deixando mensagens desejando muita força e que ele se recupere rapidamente e possa voltar a se apresentar por todo o Brasil. Em breve, o hospital dará novas notícias sobre o ator e nós iremos trazer aqui a vocês, tá bom, pessoal? Portanto, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para assim que eu lançar um vídeo novo você ser notificada. Deixe aí embaixo também o seu comentário com uma mensagem de força e fé para esse grande ator Maurício Matar, tá bom, galera? Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui!